Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos aprender a fazer uma princesa, a Helena de Avalor. Para começar, eu estou utilizando aí um cone de isopor. O tamanho do cone vai variar para a princesa que você quer fazer. Esse cone é o cone de 7 centímetros. A princesa vai ficar mais ou menos com 13 centímetros de altura. Então, eu estou pegando aí a parte de cima e com o estilete eu estou tirando a ponta dele para poder fazer a parte mais fininha da cintura. Vou utilizar aí uma lixa. Essa lixa está meio velhinha, então ela é boa para lixar o isopor. E vou lixando com calma para ele não soltar bolinhas. Vou lixando aí tudo para deixar bem lisinho. Até chegar nesse formato aí de uma sainha. A estrutura aí da saia vai ficar mais ou menos com 5 centímetros de altura. Em seguida, eu vou espetar um palito no meio. Vou passar cola branca em todo o isopor e vou deixar secar. E se você não me conhece, eu sou a Ana. Seja bem-vindo ao meu canal. Se inscreve aqui para não perder as novidades. Tem vídeo toda semana. Em seguida, nós vamos começar a fazer o rostinho da princesa. Então, eu vou utilizar 25 gramas de massa e vou utilizar uma bolinha de isopor de 2,5 centímetros. Pode perceber que a bolinha de massa fica um pouquinho maior do que a bolinha de isopor. Caso você não tenha a balança, pode medir dessa forma. Em seguida, eu vou cobrir aí a bolinha de isopor com a massa, seguindo o mesmo processo de fazer uma cabecinha no estilo fofinho. Vou puxando aí o excesso de massa para cobrir essa bolinha e vou transformar em uma coxinha, sempre alisando muito bem para tirar as marcas de digital. Vou fechar bem essa parte de baixo aí para não deixar nenhuma abertura, porque senão depois ele pode rachar. Com a palma da mão, eu aliso bem para tirar todas as marcações e com o rolinho, eu faço a marcação da área dos olhos. Alisa com o dedão para tirar essas marquinhas. E com o dedão, eu vou alisando e pressionando um pouquinho na mesa para forçar um pouco mais a marcação desse rostinho. Vou puxando aí também para a lateral as bochechinhas, fazendo com que a parte de baixo se forme um queixinho. Eu deixo a parte do meio, onde vem o nariz e a boca, um pouco mais levantadinha. E agora, eu vou começar a fazer as marcações. Então, com uma esteca fininha, eu faço a marcação do centro da boca. Com uma esteca agulha, eu separo a parte do nariz. E com o pincel modelador, eu começo a puxar o narizinho dela. Alisando para dar o formato. Vou utilizando o dedão aí também para deixar ele um pouquinho mais fino. E vou marcando também o lábio na parte de baixo. Em seguida, eu vou marcando aí, calmamente, todos os detalhes desse rostinho. Com o dedão, eu vou fazendo a área dos olhos. E com as estecas, eu vou marcando o lábio e o narizinho. É importante observar que a boca, ela é um pouquinho só mais larga do que o nariz. Ela tem os traços bem delicadinhos e pequenos. Eu não acelerei esse vídeo para poder mostrar para vocês com detalhes como que eu fiz esse rostinho. Então, é importante prestar bastante atenção. Caso você tente fazer da primeira vez e não consiga, você volta, assiste de novo e tenta de novo. É um rostinho que ele não é fácil de fazer, mas precisa de bastante prática. Então, quanto mais você tentar, mais fácil vai ficar. Depois de modelar a boquinha, eu vou afinar um pouquinho esse rostinho. Então, eu vou tirar o excesso de massa que está aí na parte de trás. Vou utilizar a tesoura. Em seguida, achatar na mesa para poder apoiar e deixar bem retinho a parte de trás. Vou fazer a marcação aí desse queixinho, para ela ficar com o rostinho bem delicado. Para marcar os olhos, eu sigo aí a linha do cantinho da boca e marco primeiro a parte de dentro. Em seguida, eu vou utilizar o cabo desse mesmo pincel modelador para poder marcar o lado de fora. Eu não utilizo nenhum marcador de olhos, não encontrei nenhum desse tamanho. Mas, eu faço dessa forma e facilita bastante. Precisa... E aí, o rostinho da princesa está praticamente pronto, com os traços bem delicados, o nariz pequenininho. Tudo bem característico da princesa. Eu vou dar alguns apertõezinhos aí na lateral, para poder deixar essa bochechinha um pouco mais redondinha. E vou achatar um pouquinho mais na mesa, para poder dar o formato aí direitinho para a cabecinha dela. Em seguida, eu vou pegar duas bolinhas pequenininhas de massa, para fazer as orelhinhas. Se a massa estiver molinha, não precisa utilizar cola. Mas, se estiver um pouquinho mais secada, você pode utilizar a cola branca. E, enquanto a cabecinha seca, nós vamos continuar fazendo a saia da bonequinha. Então, nós vamos pegar aquele cone, que já está com a cola seca. Vou pegar aí um pouco de massa. Esse tom de vermelho, eu misturei o vermelho normal, com um pouquinho de azul escuro. Então, eu vou sovar bem aí. Vou abrir um disco de massa, e vou cobrir totalmente o cone. É importante alisar muito bem aí nessa etapa, para não deixar nenhuma abertura, senão ele pode rachar depois. Essa massa não está muito grossa, mas também não está muito fina. É importante que ela não seja muito fina, senão ela pode mostrar o branco do isopor depois que ela estiver seca. Em seguida, eu estou pegando aí um outro tom de vermelho. Eu coloquei um pouco mais de azul naquele vermelho, para ficar um vermelho bem escuro. E eu vou fazer a saia desse vestido. Então, eu estou abrindo aí um retângulo de massa, um pouco mais fino do que a massa da cobertura do isopor. Vou medir aí, mais ou menos, considerando que tem que ter uma sobra para os dois lados, porque ele tem um babado. Vou fazer as dobras nas laterais. Essa etapa aí é a mais demorada, inclusive eu acelerei um pouquinho o vídeo para não ficar muito longo. Então, é importante fazer teste. Pode ser que você não consiga na primeira, então você tenta de novo. Mas, o segredo é fazer o babadinho, deixar essa massa um pouco mais ressecada do que o normal. Se a massa estiver muito molenga, ela fica ruim para fazer vestido. Então, é importante que essa massa esteja um pouquinho mais ressecadinha. Se quiser, pode usar o secador de cabelo também, para ajudar. Para fazer o babadinho, eu utilizo aí uma esteca, um cabo de pincel, qualquer coisa do tipo, para poder fazer essas preguinhas com essa ondulação na parte de baixo. Eu estou colocando de novo aí o palito, porque ele vai me ajudar como apoio também. É importante, quando eu estiver fazendo essa etapa, levar em consideração que essa massa vai encolher. Então, o tempo todo aí eu fui medindo, eu não passei cola. Eu fui medindo e tirando o excesso, porque algumas coisas, elas não têm uma regra específica. A gente tem que ir testando e vendo a melhor forma de fazer. Então, nesse caso, foi a melhor maneira que eu encontrei para poder fazer esses detalhes do vestido. Você pode utilizar aí um cortador redondo. Para poder fazer esse detalhe aí na parte de cima da saia, mas pode utilizar um cortador retinho também, não tem problema. E eu estou umedecendo aí o vestido, porque a minha massa ainda está úmida. Eu estou umedecendo um pouquinho mais para poder fixar essa saia. Então, eu estou colocando ela aí com sobra, na parte de baixo, porque ela ainda vai encolher. Na parte de cima aí do vestido, eu tiro o excesso de massa. E vou puxando aos poucos para fazer a parte da cintura. Como é um vestido princesa, ele vem da cintura para baixo. Então, antes de eu colocar o busto, eu já aliso bem e deixo o acabamento bem certinho dessa parte de cima. Para quando eu colocar o busto, ele ficar bem certinho. Estou arrumando aí também os babados que vão se soltando conforme eu vou mexendo na peça. E é importante deixar tudo bem certinho, porque depois que secar, a gente não consegue alterar com facilidade se ficar torto. Então, eu estou alisando aí, tirando todas as rachaduras, porque depois que secar, se eu deixar qualquer abertura, ele pode se tornar uma rachadura muito grande. Caso isso aconteça, você pode fazer um encher. Eu vou deixar secar aí em cima de um potinho, que é um pouco menor, para que a saia, quando ela secar, ela não fique encostada direto na mesa. Depois de algumas horas, quando o rostinho já estiver praticamente seco, nós vamos colocar aí o enxerto dos olhinhos. Então, eu vou pegar um pouquinho de massa branca, eu umedeci aí cada um dos olhinhos com um pouquinho de água. E vou começar a preencher essa cavidade aí dos olhos. Então, eu fiz uma coxinha de massa e coloquei. Em seguida, eu vou utilizar o pincel modelador para poder fixar bem uma massa na outra. Então, eu vou alisando aí aos poucos. É importante alisar bem, para ele não ficar com nenhuma abertura, porque senão a massa vai secar, vai retrair e pode fazer algum buraquinho aí nessa região. Repete o mesmo processo do outro lado e deixa secar bem antes de fazer a parte da pintura. Enquanto nós deixamos aí a cabecinha secando, nós vamos voltar para o vestido. Ele já secou um pouco, pode perceber aí que a cor já mudou bastante. E nós vamos remover agora a sobra do vestido. Eu vou tirando com a tesoura antes mesmo de estar completamente seco. Pode ver que eu deixei ali ainda um pouquinho maior do que o cone. Porque depois que ele estiver totalmente seco, se tiver alguma sobra, eu tiro também. Mas, a princípio, eu vou deixar assim para ele finalizar a secagem. Porque se ele ficar mais curto do que o cone, vai ficar feio e eu vou perder essa peça. Vou ter que refazer. Em seguida, para fazer o busto da princesa, eu estou pegando aí mais ou menos uns 3 gramas de massa, 2,5 ou 3 gramas de massa. Vou fazer um rolinho, vou achatar no meio. Depois, vou achatar aí na parte de cima, tirando o pescocinho. Vou utilizar o pincel modelador para fazer a marcação abaixo dos seios. Vou cortar aí o excesso, porque o vestido começa no meio da cintura. Então, eu quero que essa parte de cima seja um pouquinho menor. Vou alisando aí, deixando essa marcação bem certinha. E o pescoço também num tamanho legal. Em seguida, eu vou fixar esse busto aí no corpo. Vou utilizar a cola branca. É importante sempre tomar cuidado de usar pouca cola, para não ficar com nenhuma mancha. Vou colocar aí esse corpinho e vou alisar para prender ele nesse vestido. Estou medindo aí para ver se está um tamanho legal para a cabeça, levando em consideração que vai encolher um pouquinho essa massa. Vou fixar no vestido, sem deixar nenhuma abertura. Pode ver que o tom está diferente, mas quando essa massa secar, ela vai ficar também da cor aí da cabecinha. Para fazer a parte de cima do vestido, eu vou abrir aí um retângulo pequeno de massa. Estou utilizando a massa mais fininha para poder fazer esse detalhe. Vou medindo aí no busto, até chegar no tamanho que eu quero. Em seguida, eu vou cobrir a parte de cima do busto dela, levando até a parte de trás. Essa massa que eu estou utilizando é da mesma cor da saia do vestido, dessa parte de cima. Parece que está um pouquinho mais clara, mas depois que secar, ela vai escurecer. Então, eu vou umedecer aí e vou unir essa parte de cima na saia. Eu vou esperar um tempinho agora para poder secar essa parte, para poder dar continuidade aí nos detalhes de acabamento. Passado algumas horas com essa peça mais firme, eu vou colocar aí um arame para poder fixar bem essa estrutura. Ela vai mais ou menos até o meio do cone. E em seguida, eu vou fazer os bracinhos. Então, eu faço aí um rolinho de massa e vou medindo no corpo. Eu quero que essa mãozinha chegue mais ou menos ali do tamanho do quadril dela. Ela tem aí mais ou menos um grama e meio de massa. Então, nesse rolinho, eu vou fazer a marcação do punho e do meio do braço. Eu vou medindo aí para ver se está certinho, do tamanho que eu quero. Se tiver sobra, eu posso tirar. Vou achatar a mãozinha. E com a tesoura, eu vou fazer os dedinhos. Então, primeiro eu faço a marcação do dedão. E em seguida, eu vou fazer a marcação dos outros dedos. Começando pelo meio. Em seguida, fazendo as outras marcas. Com o pincel modelador, eu faço a marcação dos dedinhos. E arrumo aí esse bracinho com a mãozinha na cintura. E vou repetir o mesmo processo do outro lado. E se você já chegou até aqui nesse vídeo e está gostando, não esquece de deixar um comentário para eu saber. Divulga também nos grupos que você faz parte. Ajuda o canal a crescer para eu poder trazer mais conteúdos legais para vocês. Eu vou utilizar cola branca para fixar esse bracinho no corpinho. Vocês podem ver que inicialmente eu posicionei e só depois eu colei. Porque eu gosto de observar para ver se está certinho antes de colar os dois bracinhos. Então, agora eu coloquei aí na posição certinha. E utilizei a cola branca para fixar esses bracinhos. Eu vou umedecer na parte de cima. E vou unir esse bracinho no restante do corpo. Fazendo isso, além de aumentar a durabilidade da peça, o acabamento fica muito melhor. Eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. É importante deixar muito lisinho dos dois lados. Pode utilizar aí uma esteca agulha ou pincel modelador mesmo. Ele fica mais clarinho, mas depois que secar ele vai ficar do mesmo tom. Para fazer o detalhezinho aí do acabamento do vestido, nós vamos colocar uma faixinha na cintura. Então, eu estou utilizando uma massa rosa. Eu utilizei o mesmo tom do vermelho que nós começamos aí a peça e clareei com um pouco de branco. Então, eu vou colocar essa tirinha aí na cintura. Vou fixar ela com água mesmo, porque essa massa está bem mole. E em seguida, eu vou alisar aí para tirar essa marquinha. E vou fazer também um lacinho para poder colocar na parte de trás. Então, eu estou pegando duas bolinhas de massa do mesmo tamanho. Vou fazer um quibe com cada uma delas. Em seguida, eu vou achatar. Vou unir as pontas entre eles. Em seguida, eu vou pegar um rolinho de massa para poder fazer as faixinhas do vestido que fica caído. As pontinhas que fica na parte de trás. Então, eu vou abrir aí bem fininho. E vou cortar duas tirinhas para colocar na parte de trás. Eu vou utilizar a cola branca e vou fixar na parte de trás do vestido a faixinha e também o lacinho. E para o acabamento aí do meio do lacinho, eu faço uma tirinha de massa. Faço uma bolinha e achato ela para poder colocar aí e dar o acabamento nesse lacinho. Agora, vamos fazer outro detalhe do vestido, que é a parte que vai em cima dos ombros. Então, eu peguei aí a massa da mesma cor do vestido. Estou abrindo um rolinho fino. Vou fazer um retângulo também, fininho, para poder fazer o acabamento aí de cima. Então, eu faço alguns babados bem levezinhos. Não precisa fazer muito babado. E com a cola branca, eu vou posicionar sobre os ombros dela. Eu vou colar também aí na parte de trás. Levando em consideração que vai secar também e vai encolher um pouquinho. Em seguida, nós vamos voltar para o rostinho, que agora já está praticamente seco. Os olhinhos também já secaram. E nós vamos começar aí a pintura. Aqui no canal tem um vídeo também sobre pintura de olhos. A técnica é praticamente a mesma. Então, eu começo aí diluindo a tinta e fazendo... Essa parte da pintura pode ficar um pouco mais clara. Não precisa ser muito escura, não. Na parte de baixo aí dos olhinhos, eu vou clarear um pouquinho mais. Como o pincel está úmido, só de passar aí nessa parte, ele já tira o excesso da tinta. Vou repetir o mesmo processo do outro lado. Se ele ficar um pouquinho mais claro, é só ir colocando um pouco mais de tinta. E sempre observando para os dois lados ficarem iguais. Em seguida, com a tinta preta e o pincel fininho, eu vou contornar aí a parte de cima dos olhos. Vou fazer o delineado. A tinta também está diluída, mas ela não está tão ralinha quanto a marrom que nós fizemos aí a primeira parte. Eu vou fazer também aí os cílios. Então, é importante tirar bastante o excesso da tinta do pincel para poder fazer os cílios, para eles não ficarem muito grossos. Então, eu umedeço um pouquinho o pincel. E tiro o excesso da tinta e venho fazendo os cílios. Eu faço ele mais curtinho na parte de dentro aí dos olhos. E vou fazendo ele um pouquinho maior, até a parte de fora dos olhos. Eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. E para esse estilo, como ela tem um rostinho com traços um pouco mais humanizado, eu faço os cílios mais preenchidos e com um tamanho mais certinho. Na boquinha, eu estou utilizando aí o vermelho. Eu utilizo tinta acrílica mesmo. Tanto nos olhos, toda pintura que eu faço, eu utilizo tinta acrílica ou tinta PVA. Em seguida, depois que a pintura dos olhos, a primeira etapa já está sequinha, eu vou utilizar aí o giz pastel para fazer o esfumado desse olhinho. Você pode utilizar aí um palito com o algodão na ponta, ou o esfuminho, que é essa ferramenta aí que eu estou utilizando, que é como se fosse um lápis de papel. Eu encontrei essa ferramenta na Calunga e ela ajuda muito na hora de fazer a esfumação da pintura. Então, eu comecei utilizando aí um marrom médio para o meio dos olhos e conforme vai subindo, eu vou escurecendo o tom, fazendo com o marrom mais escuro. Em seguida, eu vou utilizar a tinta preta para fazer o meio aí dos olhos. Estou utilizando uma esteca fina. E nas bochechinhas, eu vou utilizar o blush. Eu gosto de passar com o algodão para poder espalhar bem. Vou dando leves batidinhas para poder espalhar o produto sem deixar manchado. E ela já está ficando bem bonitinha, né? Em seguida, nós vamos fazer a pintura da sobrancelha. Eu começo sempre pelo lado que eu tenho mais dificuldade e depois eu faço o lado que eu tenho um pouco mais de facilidade. Vou comparando uma com a outra para ver se está certinho, se der errado. Eu tiro com o algodão umedecido e faço novamente até ficar do formato que eu quero. Às vezes eu preciso fazer isso mais de uma vez, mas a gente vai tentando e uma hora ela sai do jeito que a gente quer fazer. Se você preferir, você pode rabiscar primeiro com um lápis ou uma lapiseira e depois você vir com a tinta por cima, que o resultado vai ficar legal também. Para fazer os acabamentos do vestido, eu estou usando um boleador bem pequenininho e estou fazendo mini flores espalhadas pelo vestido. Essas flores estão na posição diagonal e eu vou fazer por toda essa parte de cima aí do vestido e também na parte de cima, no babadinho do vestido aí que vai por cima dos ombros. E eu vou repetir o processo também fazendo ao lado da florzinha azul, florzinhas rosa. Mas eu vou pular essa etapa para esse vídeo não ficar muito longo. E aí, depois que eu terminei de pintar e depois de deixar secando, para poder manusear a peça sem o risco de borrar, eu vou finalizar os olhos aí com uma pintinha branca para poder dar esse brilho no olhar. Depois que ela estiver seca, eu vou fixar os brinquinhos. Coloquei aí uma pontinha de strass e vou fixar também a cabeça no corpinho. Depois que o brinquinho estiver seco, já fixo aí na cabecinha, nós vamos começar a colocar o cabelinho da nossa princesa. Nessa etapa, o bracinho já está seco, o corpinho, o vestido já está totalmente seco. Então, fica mais fácil de manusear a peça depois que ela está seca, não tem risco de amassar. Então, para fazer o cabelinho, eu estou utilizando aí uma massa marrom escuro e eu começo fazendo a cobertura da cabecinha. Eu abro, então, o disco de massa, não é muito fino, porque o cabelo dela é um cabelo um pouco mais volumoso. Estou fazendo aí a cobertura da cabecinha. Não utilizo cola. Como essa massa está úmida, eu também nem precisaria, porque ela está bem pegajosa. Vou preencher aí toda essa parte de cima, vou alisar bem para não deixar nenhuma abertura, para não rachar. Em seguida, eu vou fazer as marcações. Como o cabelinho dela é todo jogado para trás, eu vou fazendo essas marcações retas até a parte de trás. Em seguida, eu vou pegar um pouco mais de massa para fazer aí o rabinho de cavalo que ela tem. O cabelo dela é bem longo, mais ou menos um pouco abaixo da cintura. Então, eu faço aí um rolinho de massa, vou afinando nas pontas. Eu estou fazendo grande, porque eu estou fazendo a olho. É a primeira vez que eu estou fazendo essa peça. Então, eu vou medindo e vou tirando aí até chegar do tamanho que eu quero, levando em consideração que vai secar e vai encolher. Então, depois que eu achei aí o tamanho, que deu mais ou menos 9 gramas de massa, eu faço as marcações e eu vou posicionar aí na cabecinha dela utilizando a cola branca. Eu vou apertando bem aí para esse cabelo ficar bem preso na cabecinha e com a esteca gravata, eu vou fazendo as marcações, dando movimento na parte de trás. Vou fazer também as marcações aí onde faltou. Vou fazer um outro rabo. Esse vai ser um pouquinho menor, é como se fosse uma mecha do cabelo. E o processo é semelhante. Eu vou fazer as marcações, vou dar aí uma entortadinha nele e vou fixar junto. Eu vou utilizar também a cola branca para fixar e com a esteca, vou fazer as marcaçõezinhas aí para ficar bem bonitinho e bem firme. Para o acabamento, na parte da frente, ela tem duas mechas soltas, como se fosse uma franja comprida. Então, eu vou utilizar aí a cola branca e vou fazer rolinhos semelhantes ao que eu fiz para a parte de trás e vou fixar aí na frente do rostinho. Eu vou repetir o mesmo processo do outro lado também e em seguida vou colocar uma coroinha de strass na cabecinha dela que eu recortei de uma manta de strass. E está pronta a nossa princesa. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal. Acompanha também lá no Instagram, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. E deixa um comentário também para eu saber o que você achou. Recomenda para outras pessoas, compartilha bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.